Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, no Ótima Quinta-feira a todos, véspera de feriadão, e hoje é o dia do mimimi. A turma citada na Udebrecht, em especial aí a turma do ex-presidente Lula e o próprio ex-presidente Lula, negam de pé juntos tudo o que os delatores disseram. Dizem o seguinte, não temos nada a ver com isso, somos Xantos e os 78 executivos da Udebrecht que fizeram um acordo de delação premiada, que estiveram, inclusive, com o Sérgio Moro, que prestaram os esclarecimentos, que entregaram as informações, todos tiveram um surto coletivo, tá todo mundo mentindo e, na verdade, a gente tem aí na política brasileira, homens honestos, homens que realmente se preocupam com o coletivo, com a nação, né? Ninguém acredita nisso, né, gente? Nem o próprio Lula, que disse o seguinte, eu não vou rir e nem vou chorar. O que estão dizendo sobre mim não é verdade. Isso pra tentar justificar, se é que é uma justificativa, aquela declaração de que ele teria, né, teve à sua disposição 40 milhões de reais para custear as suas despesas pessoais depois que saiu da presidência. Quanta despesa, hein, Lula? Você gosta de gastar 40 milhões? É dinheiro, hein, gente? 40 milhões é prêmio da Mega Sena, acumulado, né? Mas pro Lula, o que são 40 milhões roubados do dinheiro público? Bobagem. Não é ele que paga, ele só gasta, né, gente? Aí ele disse que as declarações precisam ser provadas e que ele não tem nada a ver com isso. Bom, noves fora, né? A nova que cai em cima da cabeça do Lula é aquela história do sítio de Atibaia. Aquela história que já foi investigada lá atrás pelo Ministério Público de São Paulo. Lembra que o Cássio Conselino já tinha dito que o sítio era dele mesmo? Pronto, acabou, né? Que outros delatores já disseram que o sítio era dele. Pois, muito bem, o delator lá da Odebrecht diz que sim, foi a Odebrecht que fez a reforma no sítio, que o Bunlai estava até fazendo a reforma, mas estava se enrolando um pouco. E a dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, falecida recentemente, foi lá e pediu pro pessoal da Odebrecht, olha, dá pra vocês darem uma ajudinha? E o Roberto Teixeira, advogado do Lula, aquele que eu falei pra você que é advogado sócio, né? Tem negócios, né? Com o Lula e com a turma aí, orientou o pessoal lá da Odebrecht, né? De como é que eles fariam isso sem passar recibo, quer dizer, como é que eles esconderiam essa gentileza da Odebrecht em reformar o sítio de Atibaia para o ex-presidente Lula passar os finais de semana e a expectativa, a ideia dele, era se mudar muito em breve para o sítio de Atibaia. Então, gente, é sítio, é duplex, triplex, é onde o Lula mora, é onde a filha Arada mora, é sobrinho, é um organograma do crime que não acaba mais, né? Mas isso, gente, eu tô falando aqui do Lula, mas vamos pra frente, porque a lista de gente encrencada com as negociatas da Odebrecht é uma lista gigantesca, como eu disse pra você, pega todo mundo. Pega a PT, pega a PMDB, pega a PSDB, pega aí, né, gente como a Maria do Rosário, né, pega a Turma do PSOL, pega a gente que não acaba mais, né? Um monte de gente mamando nas tetas da Odebrecht sempre naquela coisa, Odebrecht dá o dinheiro, mas que é uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É que esse governante, esse político que foi eleito ou reeleito, assim que chegasse lá, trabalhasse para Odebrecht, ajudasse a assaltar o povo brasileiro em benécios para Odebrecht. Aí Odebrecht ganhava mais dinheiro e com isso pagava o político, né? E aí vamos chegar nos governadores, porque o Senado, um terço pelo menos está comprometido, tem muito mais. Eu tô falando só do que já saiu. A questão dos governadores está no STJ e não no STF, né? E sobra para todo mundo, né? O encrencado Rio de Janeiro, o encrencado Rio de Janeiro, né, é um aí dos estados que mais negociou, tendo à frente o Sérgio Cabral e o candidato dele, o Pesão. Você sabe o que me chamou a atenção? É que em relação ao Pesão, gente, uma tragédia no Rio de Janeiro foi usada para que dinheiro de propina caísse nas contas aí do PMDB. A reconstrução da tragédia na Serra ajudou a bancar a campanha no Rio de Janeiro do Pesão. A pedido de Sérgio Cabral, a Odebrecht disponibilizou 20 milhões de reais em propina e mais 800 mil euros para o candidato. Inclusive tinha dinheiro que caiu na conta e tinha dinheiro que virou crédito, né? Tipo o crédito da propina, a carteirinha da propina, né? Como se fosse um cartão de crédito pré-pago da propina, né? Quem pediu essa grana foi o próprio Sérgio Cabral. Então as obras, a reconstrução, depois da tragédia da Serra, a tragédia que matou aí 900 pessoas, mais de 900 pessoas, foi usada para que a construção fosse superfaturada e o dinheiro voltasse para essa turma. Bandidos, salafrários, gente sem vergonha, né? Gente, por mais que eu procure adjetivos, não há adjetivos na língua portuguesa que consigam dar dimensão do que essa gente precisa ouvir, do que essa gente significa para o povo brasileiro, né? Então nós temos lá, e o Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral levou da Odebrecht entre 2007 e 2014 94 milhões de reais. Porque para o Cabral também, o Cabral é estilo Lula, entendeu? O próprio Lula fez campanha para o Cabral, né? Não é coisa pouca, não. O negócio de roubar um milhão, dois milhões, bobagem, bobagem, né? Tem que ser de dois dígitos para cima. Não pode ser pouca coisa, não. E aí a gente vai descendo, né? E vamos lá para o meu Paraná, vamos do Rio para o meu Paraná. No meu Paraná, o governador tucano Beto Richa, que foi reeleito, também levou propina. Não chegou no montante do Sérgio Cabral e do Pezão, mas segundo a turma do Odebrecht, pelo menos 4 milhões de reais pingaram aí na conta do Tucano, né? Claro, propina, caixa 2, tudo escondidinho, tá? Para que ele fosse eleito. Mas não só agora, na reeleição que teve anterior, também na época da candidatura à Prefeitura de Curitiba, porque ele foi prefeito e prefeito reeleito. E por que que o Odebrecht botou lá o dinheiro na campanha do Beto Richa? Segundo o delator, por que consideravam o Beto Richa um político promissor? E sabiam que de prefeito ele tinha chances de virar governador? Então, o Odebrecht foi lá, né, esperando a devolução. O Toma Lá da Cá e colocou, injetou aí na campanha do Tucano, segundo os delatores, pelo menos 4 milhões de reais. Quem é que se salva, hein, gente? Quem é que se salva? Dá para contar nos dedos de uma mão, né? Você põe a mão no fogo por quem nessa história? O propinoduto correndo solto, né? Como eu disse para você, no Senado, um Deus nos acuda, né? Na Câmara dos Deputados, um Deus nos acuda. No Ministério de Michel Temer, um Deus nos acuda. Aliás, falando em Michel Temer, tem ainda aquela história de que ele teria comandado uma reunião para garantir 40 milhões ao PMDB. O Márcio Faria, que é ex-executivo do Odebrecht, contou essa história, diz que outros participantes, outros PMDBistas participaram desse almoço, desse encontro, dessa reunião, como o Eduardo Cunha, e que lá pelas tantas eles pediram o dinheiro, né? Não o Michel Temer diretamente teria participado da reunião, e aí entra o cafezinho e a sobremesa, o Michel Temer se mandou, e a conversa veio a ser desenrolada. 40 milhões de dólares, tá, gente? Não é de reais, não. O Michel Temer nega tudo, diz que foi uma grande mentira, uma grande armação, que ninguém tem nada a ver com nada, e que todo mundo está no delírio coletivo. Então, a gente está aí no delírio coletivo. Nessa lista toda, né? Eu já disse para você que uma ou outra figura, eu acho que está ali de gaiato no navio, dentro dessa lista, né? Que no final das investigações, algumas pessoas terão a sua inocência comprovada. Mas quantas dessa lista? Ô, gente, é pouca gente, hein? Da lista toda é pouca gente. Que eu desconfio, não tenho certeza não, mas que eu desconfio conhecendo a vida pública e também a atuação dessas pessoas, eu desconfio que uma ou outra escape. Agora, dos grandões, envolvendo o PSDB, PMDB, envolvendo o PT. Bom, do PT ninguém escapa, gente. Está todo mundo encrencado, né? Está todo mundo aí, porque a ideia era mamar mesmo, nas tetas do dinheiro público, né? Mas o Emílio Odebrecht, no depoimento dele, disse o seguinte, olha, isso acontecia há 30 anos. Há 30 anos. Se acontecia há 30 anos, pegou todo mundo, né? Pegou FHC, pegou Lula, pegou Dilma. Então, era gente que não acabava mais. Ele disse, olha, isso acontecia há 30 anos. A coisa foi se profissionalizando. E os jacarés viraram crocodilos na época do PT. Então, eles estavam lá com o bocão, querendo morder cada vez mais. É isso que eles queriam. Morder, morder, morder cada vez mais. Chegando ao ponto do próprio Emílio Odebrecht conversar com o Lula e dizer o seguinte, olha, segura teu pessoal aí, que eu vou segurar o meu aqui, porque está todo mundo com muita fome, querendo roubar demais, querendo levar dinheiro demais. E o próprio Emílio Odebrecht disse o seguinte, olha, que bom que hoje há procuradores como os senhores, jovens procuradores, que estão colocando a casa em ordem. Mas os outros também precisam fazer meia-culpa, porque muita gente fechou os olhinhos para a corrupção. Que é uma coisa que a Lava Jato não tem feito. Os olhos da Lava Jato nem piscam, estão arregalados. Eles sabem tudo o que está acontecendo. E a Lava Jato vai botar essa gente na cadeia, um por um. Gente, tem que ter um impacto. Claro que com esse tanto de gente lá no STF, muita coisa vai prescrever, que a gente sabe que o STF é aquela coisa lenta, né? É aquele elefante que anda a passo de tartaruga. Então, muita coisa vai prescrever, a gente sabe disso. Talvez seja até uma estratégia, né? Até uma estratégia. Falando de estratégia, o negócio está longo aqui no comentário, mas é importante que você saiba. Hoje, na Folha de São Paulo, teve lá uma matéria dizendo que o Temer, o Lula e o FHC conspiram para fazer um grande acordão para salvar, o salve-se quem puder, salvar aí os grandões, os tigrões da política da cadeia. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Não tem acordão coisa nenhuma. Que a Lava Jato coloque atrás das grades um por um. Mas aí, muita coisa pode prescrever, enquanto essa gente ainda tem foro privilegiado. Qual é a estratégia do povo brasileiro? Não reeleger os calhordas da política. Não reeleger essa gente. Vai dar tempo da gente ter informações e separar o joio do trigo, né? A gente sabe que a turma do PT, que os grandões do PMDB estão todos envolvidos. Ou alguém vai me dizer que não, que o Renan Calheiros não está, que o Eunício não está, que o Juca não está, né? Se alguém tiver a pachorra de dizer uma coisa dessa, tem que pedir uma camisa de força e colocar nessa criatura. Então, a gente sabe que essa gente está envolvida. E por saber que essa gente está envolvida, a gente tem que simplesmente demití-los nas urnas em 2018. Não espere que o STF faça isso. Não espere. Porque ele não fará. O STF não fará isso num tempo recorde, num tempo hábil, pra que essa gente seja condenada. Agora, se nós demitirmos essa gente nas urnas em 2018, eles caem na primeira instância. E sem foro, é moro. Aí o bicho pega. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos. Uma ótima quinta-feira pra você, que não está na lista da Odebrecht. Pois é, nem você, nem alguns poucos políticos, porque tem gente que não está lá, mas está em outras listas, tá? Tem gente que está em outras listas. OAS, outras empreiteiras aí. É uma ótima quinta-feira pra você. E a gente se fala. Bom final de semana, boa Páscoa. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau. Tchau.